Mas tive medo e quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora te beber Agora te beber, te beber, te beber, te beber Agora te beber Você vai morar na MMA, você vai moçar em match Não é tão bom dinheiro com F, esse ano você quer Você vai morar na MMA, você vai moçar em match Não é tão bom dinheiro com F, esse ano você quer Fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-barte, tô com uma nova bitch Fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex-biz, tô com a nova vez WTF Hugo, como cê faz essa bomba? Eu só faço isso quando eu fumo a bomba Tô percebendo é que eu sou o melhor, não me tromba Tô mexendo quando eu ensino a notícia Quisar mais Você é nerd, pessoal, usa tome de classe 4 no quarto da puta, filma sem classe É que você só me confia, você é flagrante Meu dedo gosta de apertar o cantinho, tá com toque Quisar mais de mim E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O momento pode matar o seu coração Não pode beber, não pode beber, camarada 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 Não pode beber, não pode beber, não pode beber, não pode beber Não pode beber, não pode beber, não pode beber, não pode ser